Vou te mostrar como eu faço o agachamento com barra livre para dar um pump na minha perna. Com a técnica correta. Pegou a barra. Primeiramente, você tem que ajustar um peso que você faça que não fique tão pesado ao ponto de você não fazer com a técnica certa. Então, eu ajusto um peso que eu consiga fazer o agachamento total. Primeiramente, vai ajustar. Vou ficar um pouco de lado aqui. Primeiramente, ajustou a posição. Alinhou. Deixa eu mostrar aqui primeiro de frente. Você vai alinhar os seus pés na distância do seu joelho e o seu joelho na distância do seu ombro. Então, essa é a posição primeiramente para começar. Peguei a barra. Posição. Vou fechar a escápula. Atravei a escápula. Mantive a escápula fechada. Vou fazer o agachamento. Eu vou jogar o meu glúteo para trás. Olha o movimento. Joguei o glúteo para trás. Agachou, 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 agachou. Vem no máximo. Subiu. Soltando o ar. Desço respirando. Eu vou no máximo que eu consiga agachar. Subiu. Olha de lado. Movimento. Posicionou. Olha o agachamento. O principal aqui é fazer o agachamento total. Desceu, 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 desceu. O máximo subiu. O máximo. Desceu, subiu. Esse movimento de descer até embaixo, desceu até embaixo, para você ativar bastante o seu glúteo anterior, posterior de perna, subiu, correndo para cima, soltando o ar. Com essa técnica de agachamento, você vai conseguir, com certeza, desenvolver suas coxas com eficiência. Lembrando de fazer com a técnica certa e também ajustar a carga para você não forçar a sua coluna. Se você gostou dessa dica, se inscreva-se aqui no meu canal para receber mais dicas. Deixe seu comentário, o que você achou, se você faz esse tipo de técnica e bora aprender mais.